20ª legislatura. A presidência solicita que os deputados e as deputadas façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. A presidência informa que chegou à mesa requerimento assinado por quem? Obrigada. 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 Requerimentos assinados pelos deputados doutor Jean Frey e deputado Lucas Lasmar. Primeiro requerimento de retirada de pauta do projeto de lei 1931 de 2020, nos termos do artigo 131, parágrafo 1º, com o artigo 32, inciso 3 do Regimento Interno. O requerimento está... Então, vou retificar aqui que tem o primeiro aqui na ordem. Retificando. O primeiro requerimento é o requerimento de votação nominal do que requerimento de retirada de pauta do projeto de lei 1931 de 2020, assinado pelos deputados doutor Jean Frey e deputado Lucas Lasmar. O requerimento... Vai encaminhar, deputado doutor Jean Frey? O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Esse aqui o senhor não solicitou, não. Esse aqui o senhor não solicitou, não. Eu perguntei, inclusive, duas vezes aqui, enquanto vocês estavam conversando. Está em votação o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Requerimento apresentado pelos deputados doutor Jean Frey e deputado Lucas Lasmar solicitando que seja retirado de pauta o projeto 1931 de 2020, nos termos do artigo 131, parágrafo 1º, concurso com o artigo 32, inciso 3, do regimento interno. Para encaminhar, deputado doutor Jean Frey. Sr. Presidente, primeiro, mais uma vez, bom dia aos colegas deputados, deputadas, ao público aqui presente. Eu queria a compreensão, vossa excelência, Sr. Presidente, dos colegas deputados. Nós, cada semana, nós, era anualmente, depois semestralmente, agora, cada semana, nós fomos surpreendidos com um projeto de lei para tratar sobre essa questão dos cartórios. Aos colegas deputados, não se trata aqui de ideologia, não se trata de ser a favor ou não de uma pauta, mas até de entender o que nós estamos votando. Eu peço muita compreensão dos colegas deputados, que conhecem, nesse estado afora, um cartório, que conhecem o trabalho que esse cartório faz nas nossas comunidades, nas nossas cidades. Há poucos dias atrás, nós votamos aqui, deputado Lucas, um projeto de lei que tratava sobre esse fundo, inclusive que nós precisamos entender. Eu me preocupo tanto com a chegada nessa casa de IPLs que tratam sobre esse assunto, que a cada dia eu estou compreendendo que nada sei sobre o assunto. Sei que nada sei, que preciso compreender. Porque não se chega a um veredito, não se chega a algo assim, a partir de agora, os cartórios vão funcionar desse jeito. Esse fundo vai ser gerido assim. Então, acho que cabe a essa casa também, a nós parlamentares, entender a formação desse fundo, entender o que nós votamos alguns dias atrás, e agora chega mudando tudo. A ideia aqui é mudar, é criar um conselho. E nós temos que fazer esse questionamento. Cabe a nós, deputado Charles, não cabe a outro. O projeto está aqui, cabe a nós. Cabe a nós chamar os registradores civis desse Estado e dialogar e conversar. Cabe a nós chamarmos os cartórios de imóveis também e conversar, dialogar, entender o porquê disso. Cabe a nós saber o valor que tem nesse fundo. Cabe a nós detalharmos e perguntar aqui ao cidadão, à cidadã. Olha, se nós formos olhar esse projeto no site da Assembleia, esse projeto tem a negativa, se não me engano, por volta de 1.600 pessoas. e 100 pessoas concordando com esse projeto? E aí? Porque nós perguntamos às pessoas se elas concordam ou não, se nós não damos o direito delas aqui, em uma audiência pública, serem ouvidas. Para que serve, então? Então, eu queria a compreensão dos colegas deputados, simplesmente para compreensão, não estou pedindo... Eu estou dizendo a vocês que nós estamos votando situações que nem nós compreendemos, simplesmente porque veio do Tribunal de Justiça, simplesmente... Não é assim. Não é assim que deve ser feito. Então, eu peço a compreensão dos colegas deputados, nós estamos marcando a audiência pública para debater sobre esse PL, e talvez nós estejamos errados, equivocados, mas eu tenho que ter o direito de tirar essas dúvidas. Eu tenho que ter o direito, não só a população, de chegar aqui, em uma audiência pública e ouvir, mas eu tenho que ter o direito de ouvir, inclusive, o contraditório do que eu estou pensando. Eu quero ouvir o contraditório. Eu quero ouvir o cartório de registro de imóveis, eu quero ouvir entidades que fazem parte dessa nova gestão desse fundo, que nós votamos há poucos dias atrás. O que nós escutamos, colegas deputados, estava agora conversando com a deputada Beatriz, ela dizia assim, mas, espera aí, nós não votamos a semana passada, deputada Beatriz. Semana passada, nós votamos algo relacionado à cartório, o que eu solicito é vamos chegar a um veredito, vamos chegar a uma conclusão. Porque nem os registradores civis, eu acho que tem também a tranquilidade de fazer um trabalho belíssimo que faz por esse Estado. Nós estamos, junto com a Defensoria Pública, marcando uma caravana para dialogar sobre outras questões, pelo Vale de Jequitão e pelo Vale de Mucuri, e pensamos, inclusive, chamar os cartórios para entender várias questões que eles podem ser parceiros na confecção de documentos para as pessoas. Então, eu acho e quero aqui parabenizar o trabalho que os cartórios fazem, que os registradores civis fazem, e que também o cartório de imobiliário faz, mas eu não estou preparado, e creio que nenhum colega deputado, se eu perguntar aqui aos colegas deputados, com todo o respeito, nós ficamos sabendo ontem que esse projeto, que é o normal, que esse projeto estaria na pauta. Cada colega deputado tem compreensão disso aqui? Talvez as emendas que eu apresento aí, talvez eu estou errado, não sou dono da verdade, mas eu gostaria de simplesmente ouvir. O que eu peço, deputado Arnaldo, V. Exª, que entende muito bem das leis, talvez, com todo respeito aos outros colegas aqui, dentre nós, V. Exª é o que talvez mais tem essa familiaridade com as leis, pela sua formação também no direito, e acho que V. Exª também pode contribuir muito. Nós temos situação nesse projeto, por exemplo, que quando chegou da defensoria aqui, inclusive, quero lhe elogiar, V. Exª suscitou situações, levantou questões ali, que aqui eu não vejo tão diferente. E nós paramos, discutimos o projeto da defensoria, chamamos eles aqui, ouvimos, e eu acho que é o que nós deveríamos fazer. Para que haja um entendimento, e talvez seria tão bom, as leis não podem ser táticas, mas também não podem ser tão dinâmicas. Ela pode mudar, tudo bem, mas ela não pode ser tão dinâmica assim. A cada ano, a cada legislatura, agora votamos a semana passada, poderia ter discutido alguma coisa lá na SPL, nós votamos a semana passada, agora não, vem mais um PL. Aí eu até... Fica aqui uma sugestão mesmo de compreensão dessa casa, eu até sugiro que nós possamos fazer um grande multirão aqui, pegar todos os PLs que tratam dessa questão, e vamos entender, vamos chamar aqui, vamos chamar o Ministério Público, a Defensoria, o Tribunal de Justiça, os cartórios, todos eles, e ouvir. Eu acho que essa é a arte de fazer política, eu acho que ninguém aqui, e eu estou no meio, ninguém aqui é dono da verdade, e fica esse questionamento, se todos os colegas têm a compreensão do que nós estamos aqui votando. Deputado Lucas. Então, eu quero lhe agradecer aqui também, deputado Lucas, pela preocupação em relação a esse tema. A gente que anda pelo interior, deputado Charles, eu peço, vossa excelência também, que ande esse Estado. Talvez fosse muito interessante a gente dialogar com os registradores civis da nossa região, cada um na sua região. Deputado Zella Viola, que vem de uma região que eu sei também a importância que tem para a economia desse Estado, para o desenvolvimento desse Estado, e eu sei, deputado Zella Viola, a função dos cartórios lá. Agora, eu quero, e acho que esses mais de 1.600 pessoas que foram lá, na página da Assembleia Legislativa, e deram um parecer, cada um deu um parecer, não concordando com esse PL, acho que eles merecem ser ouvidos aqui nessa casa. Então, eu pediria a compreensão de vossa excelência, senhor presidente, deputado João, eu peço a vossa compreensão para que nós possamos dar um tempo em dialogar, eu não estou negando a dialogar o projeto, não estou negando a votar o projeto, só acho que não cabe aqui. Alguém poderia dizer, Jean, o senhor é contra, vota contra. Tá, é simples assim, parece ser simples assim, mas não é assim, porque talvez, com a minha compreensão, eu vou votar a favor. Então, eu acho, eu fico aqui esse pedido aos deputados, aos colegas deputados aqui presentes nessa reunião, para que nós pudéssemos retirar esse projeto de pauta. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, deputado Lucas Rasmair. Presidente, eu quero apoiar a fala do deputado doutor Jean Freire, que juntos fizemos várias emendas ao projeto. Perceba a falta da presença do relator, para que a gente pudesse pedir para que analisassem as nossas emendas. Eu gosto de dizer que na mesma velocidade que querem aprovar esse projeto, porque a gente teve uma surpresa de termos novamente esse projeto que fere a possibilidade de funcionamento dos cartórios de registro civil, que a cada dia sangra no nosso estado de Minas Gerais. Eu presenciei nos últimos dias várias pessoas com dificuldade de fazer carteira de identidade, sabe, presidente? E existe uma possibilidade dos cartórios de registro civil fazerem as carteirinhas, carteiras de identidade no estado todo. Hoje, para que um cidadão consiga fazer isso, ele fica em torno de quase um mês, dois meses na fila para fazer uma simplesmente identidade básica. E aí a gente vê a cada dia as publicações de parceria com usuais e não com os cartórios. Por quê? Porque preferem dar o lucro da emissão das carteirinhas para uma empresa privada e não para os cartórios de registro civil. Ano passado, foram rejeitadas emendas que afetavam a gestão do Recomp e a gente viu que os deputados foram favoráveis à não alteração. Posteriormente, vem novamente o tema de uma forma em Frankenstein em um projeto de lei que não tinha técnica para seguir o mesmo objeto da emenda e foi aprovado aqui na Assembleia. Eu votei contrário, volto a reafirmar a importância dos cartórios de registro civil no Estado de Minas Gerais, a importância desses guerreiros que, infelizmente, o Estado quer impor um teto financeiro para que eles possam receber, principalmente para aquele pequeno que está no distrito, que não consegue ter uma arrecadação grande e nós não precisamos aqui mostrar a desigualdade que existe entre os cartórios, cartório de registro civil, cartório de imóveis, cartório de registro. A gente vê alguns cartórios faturando de 500 mil por mês e outros a gente tentando aqui, a Assembleia Legislativa, tentar colocar limites, retirar a gestão do Recomp, eles precisam pelo menos ser reconhecidos de alguma forma nesse desenho da esfera pública do nosso Estado de Minas Gerais. E fico preocupado novamente na serenidade que quem quer que está bancando esse projeto quer aprovar aqui na Assembleia Legislativa. Nós gostaríamos, aos deputados aqui presentes, para que a gente pudesse pelo menos sentar com o relator para ver o que a gente pode tentar trazer de melhorias. Nós aprovamos aqui um projeto que era de relatoria do deputado Jean Freire, melhorias no projeto, que era uma diretriz que não acontecia aqui dentro da CCJ. Então, nós temos possibilidade de não trabalharmos somente com as emendas, mas também com sugestões no processo de relatoria. Eu tenho certeza que os cartórios vão estar satisfeitos se eles pudessem pelo menos serem ouvidos. Inicialmente, abriram a oportunidade de uma conversa, mas, infelizmente, muita coisa não foi ouvida e não foi acatada, principalmente pela velocidade que foi exigido para aprovação de um projeto que, na verdade, não foi um projeto, foi uma emenda. Porque, se fosse um projeto, eu tenho certeza que nós conseguiríamos fazer uma construção de uma forma mais lógica. E essa pauta, ela não tem nada a ver sobre questão partidária. Nós estamos falando sobre a parte administrativa do Estado, daqueles que fazem uma composição de serviços a todo cidadão e pessoas que fizeram concurso público para estar lá, pessoas que se qualificaram para estar lá, porque, novamente, vamos criar mais teto de repassos, mais desnutrição a esses profissionais que fazem um trabalho importante nos municípios, que fazem o processamento de uma parte muito importante para a área da saúde pública, que são os processamentos das declarações de nascimento e declaração de óbito. Nós sabemos a importância que está tendo em conversas com o Estado de termos a possibilidade de modernizar o sistema para facilitar ainda mais todo esse processo e, principalmente, a conectividade com todo o sistema de saúde para que a gente consiga enxergar quais são os processos que as filas do SUS estão passando. Por exemplo, a Secretaria de Estado de Saúde fez um processo, presidente, para atualizar as filas. Foi identificado mais de 15% de pessoas que estavam na fila, que já tinham feito procedimentos e já tinham morrido e estavam lá na fila. Então, gera, realmente, uma conção de uma política falha e os cartórios fazem parte desse processo e nós temos que fortalecê-los. Retirar uma parte pequena dos cartórios de imóveis que fatura muito recurso financeiro por mês, os cartórios de registro de notas que também faturam um valor importante. Nós não podemos deixar de falar, nós temos servidores efetivos, deputados, a quem está nos assistindo, a injusta cobrança que tem para que uma pessoa consiga registrar o seu imóvel, a taxa alta que tem. Se já existe a taxa, por que não partilhar isso entre todos os cartórios de uma forma que consiga trazer uma sustentabilidade? Logo, nós vamos ver a cada dia que passa pessoas descrentes com o concurso público do cartório. de registro civil, a cada dia mais dificuldade de acesso ao cidadão para que consiga sua certidão de casamento atualizada, vai ter que se deslocar quilômetros para conseguir cópias desses documentos que, às vezes, precisa de forma rápida. Então, presidente, e os deputados aqui que são membros efetivos e que podem votar esse projeto, nós pedimos realmente que seja retirado de pauta para que nós possamos, o mais rápido possível, sentar com o relator e fazer uma construção de um projeto que também seja viável para os menores. Nós temos que fortalecer também a todos esses servidores que fazem parte da construção da política pública de registro, de controle e de apoio. Então, eu deixo aqui o meu gabinete à disposição ao Recomp, novamente, para que nós consigamos fazer a luta e, mesmo que a gente não consiga atender os nossos objetivos, fazer uma redução de danos para que a gente consiga dar algo que vocês desejam. E é justo, é legítimo, aqui nós temos uma casa participativa e espero que os deputados aqui possam nos dar essa oportunidade para melhorar esse projeto. Então, deputado Jean, obrigado pelas emendas, são várias emendas que eu acho que nós vamos melhorar esse projeto, trazer mais transparência, principalmente as informações que nós recebemos é que querem repassar parte desse recurso para melhoria de classe, aprimoramento de classe. Então, a gente precisa entender por qual motivo tudo isso está acontecendo. A gente não quer discutir a questão se é certo ou errado, mas nós precisamos trazer os cartórios aqui e também mostrar o grande trabalho que o Recevil fez na história da gestão do Recomp, desde o seu início, onde tinham dúvidas, foi mostrado isso, que teve transparência, mais efetividade nos gastos e também um fortalecimento aos cartórios. Então, fica aqui registrado a minha opinião, a minha vontade de fazer uma construção em conjunto que atenda a todos. É possível fazer e eu tenho certeza que nós vamos conseguir fazer isso, claro, com a contribuição dos deputados aqui dessa comissão. Obrigado. A presidência vai submeter o requerimento de retirada de pauta em votação nominal. O deputado que votar favorável ao requerimento vota sim, o deputado que votar contrário ao requerimento vota não. Como vota o deputado Zé LaViola? Voto não, senhor presidente. Como vota o deputado Charles Santos? Voto não, senhor presidente. Como vota o deputado João Magalhães? Como vota o deputado Lucas Lasmar? Favorável. Como vota o deputado doutor Jean Freire? Sim. A presidência vota não, o requerimento está rejeitado. Projeto de lei 1931 de 2020, primeiro turno, altera a lei número 15.424 de 30 de dezembro de 2004, que dispõe sobre a fixação, a contagem, a cobrança, pagamento de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro, o recolhimento da taxa de fiscalização judiciária e a compensação dos atos sujeitos à gratuidade estabelecida em lei federal e da outras providências. De autoria do Tribunal de Justiça, relatoria do deputado Tiago Cota. Tendo em vista a sua ausência e os prazos regimentais, a presidência avoca a relatoria e faz a distribuição de avulsos. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária a ser realizada na data de hoje, dia 11 de junho, às 17h40. cumprida a finalidade eu determino a lavatura da ata e encerra para apreciar o projeto cadê? Estava aqui. O projeto 1931 de 2020. Encerra-se a reunião e determina a lavatura da ata. a lavatura da ata.